Boa tarde E desculpa vir bater a sua porta Mas quem é que chegou é alguém que pouco se importa Já vi que você sabe muito bem quem eu sou E deve saber o motivo pelo qual é que eu estou Vejo que é jovem e também é muito bonita Os homens devem apreciá-la em todas as esquinas Sabe usar o seu charme fatal de menina moça Pode ter o que quiser sem ter que fazer muita força Mas não foi por isso que eu vim aqui falar consigo Se eu ficasse calada, seria pior o castigo Pouco me importa como decidiu levar a sua vida Cada um sabe de si e como quer ver ela construída Mas não posso lhe deixar estragar o meu casamento Meu marido é o bem mais precioso que eu tenho Tirando nossos filhos, ele é meu amor eterno E não posso deixar você acabar com este caminho Já cansei de chorar, devolvo meu sorriso Mulher, deixo meu marido em paz Não sei do que sou capaz Só sei que ele é tudo pra mim E se fosses tu no meu lugar Diz-me o que farias Diz-me o que farias E eu sei que com ele você só quer brincar Quer alguém que lhe banque e não um homem pra casar Mas ele é aquele que em casa nada nos faz faltar Ele cuida de mim, das crianças, ele é nosso pilar Ele pra si pode ser apenas um divertimento Um passatempo banal Um homem com dinheiro Mas ele é a minha família Ele é meu tesouro Ele é tudo pra mim Sem ele eu acho que eu morro Não imagino o quanto me custou vir aqui falar consigo É que eu já tentei dialogar com meu marido É que ele nem sequer me ouve Parece que está enfeitiçado Perdeu a noção de que ele é um homem casado Por isso é que eu estou aqui e hoje eu bato na sua porta Não tenho vergonha de exigir o meu marido de volta Respeita esta família que me custou tanto criar Procure seu próprio homem Por favor nos diz em paz Já cansei de chorar Devolve o meu sorriso, mulher Deixa o meu marido em paz Não sei do que sou capaz Só sei que ele é tudo pra mim E se fosses tu no meu lugar Diz-me o que farias Diz-me o que farias Mas você é mulher e pode ser sensata Olha nos meus olhos e perceba a minha mágoa Já pensou um dia você passar por tudo isto? De repente e do nada alguém lhe tirar o marido? E eu tenho certeza que você nem sequer lhe ama E me dói pensar que ele deita na sua cama Mas mesmo assim eu vim aqui defender o meu lar Não posso desistir, não posso parar de tentar Você sabia que nosso filho ficou doente E que por sua causa o pai não esteve presente Enquanto vocês se embriagavam, vocês se divertiam Eu quase perdia uma das minhas alegrias Só se lembra que está a estragar uma relação madura Já temos dois filhos, não me traga tanta amargura Que a lágrima amarga que hoje eu deixo cair Nunca caia do seu rosto Você não vai resistir Não vou mais insistir, já disse tudo o que eu queria Você um dia vai sentir a dor de ser traída Vai estar no meu lugar, vai lembrar este dia Que quem confere o ferro, confere os feridos Já cansei de chorar, devolve o meu sorriso, mulher Deixa o meu marido em paz Não sei do que sou capaz Só sei que ele é tudo pra mim E se fizes tu no meu lugar Diz-me o que farias? Diz-me o que tu farias? Já cansei de chorar, devolve o meu sorriso, mulher Já cansei de chorar, deixa o meu marido em paz Não sei do que sou capaz Só sei que ele é tudo pra mim E se fizes tu no meu lugar Diz-me o que farias? Diz-me o que farias? Diz-me o que tu farias, moça, no meu lugar Diz-me o que tu farias, no meu lugar, mulher Diz-me o que tu farias, diz-me Diz-me o que tu farias, no meu lugar